Parece esquieta, sossegada, mas na verdade estás pulsando. Enquanto estamos aqui admirando o silêncio, tu estás pulsando. Quem te faz está nas ruas, mudando tua afeição, espalhando novidade. Quem te faz está nos palcos, emitindo teus sons, tua personalidade. Quem te faz está fazendo a cada respiro, seja em grupo, seja sozinho. Mas na verdade aqui ninguém está sozinho. Somos quase um milhão e meio que pegamos a tua chuva da tarde e sentimos quando caprichas no sol. Em cada um de nós mora a esperança da tua preservação e das tuas tradições tão nossas. Por isso, quando chega o teu aniversário, a gente se pergunta o que tem pra comemorar. E eu sempre lembro que devemos cuidar melhor da nossa casa. Com olhos no presente e pés no futuro. Por sinal, e o teu futuro? Que o teu caminho seja sempre de sol e de chuva também. Mas acima de tudo, eu desejo poder te ver todo dia assim. Viva! Grande! A grandeza de uma cidade sem fim. Eu sou de Belém do Pará Criado no Takaká e no Shibé do Açaí Adoro a chuva que vem me molhar E não ver o peso exalar Esse cheiro de pati Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Belém do Pará Criado no Takaká e no Shibé do Açaí Adoro a chuva que vem me molhar E não ver o peso exalar Esse cheiro de pati Belém, 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 Belém O sino bateu O B desejar nasceu Com seu povo a cantar Belém, pois basta as suas mangueiras As velhas takakazeiras Fazer a vontade aumentar Ai, 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 ai Vem ver Belém do Pará Ai, que vontade de estar nessa cidade A felicidade mora lá Ai, 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 ai Vem ver Belém do Pará Ai que vontade de estar nessa cidade, a felicidade mora lá